A gente vai comentar aí de uma cantora que se autoconvidou. Ela se autoconvidou. Mas pode isso? O quê? Se autoconvidar? Claro que pode, porque ela é uma rainha, né, meu bem? Ela é a rainha do Axé. A gente tá falando da Ivete Sangalo, gente. Ela pode. Será que vem parceria nova por aí, entre Axé e sertanejo? Então, eu tô curiosa. A Ivete Sangalo, ela apresenta aquele pipoca da Ivete, né? Sim, sensacional. E aí, quem cantou com ela foi o Gustavo Mioto, seu amado, queridinho cantor. Ai, que vai estar dia 24, lá em Jaguariúna, com o Gustavo Lima. Exatamente. Ele cantou com ela aquela música Zero a Dez. O maior clima romântico lá. Música que foi gravada a Ivete Luan Santana. Exatamente. Essa música é de 2016, sabia? Já tem um tempo, já. Olha lá, os dois. Aí, depois disso... O sol vai misturando. Que rolou o convite? Então, aí foi isso. Esse clima gostoso aí dos dois. Ah, eles são maravilhosos juntos, né? E aí, a Ivete falou assim... Eu amo cantar com você, Gustavo. Você... É muito bom cantar com você. Ele transmite uma paz. Eu acho que ele canta bem de boinha. E essa canção aí que eles cantaram foi agora, recente? Então, essa música aqui, ela tinha gravado com o Luan Santana no DVD dela, Acústico e Entrancoso, em 2016. Aí, faz tempo, essa música pegou de novo no Instagram. Já tá todo mundo fazendo Reels aí. E aí, ela cantou junto com o Gustavo Mioto. Ela rasgou elogios nele, né? Falou que, nossa, como é bom cantar com você, não sei o quê. Aí ela falou, viu? Tô sabendo que você vai fazer um DVD em comemoração aos 10 anos de carreira. E você pode me chamar, viu? Aí ele ficou assim, nossa! Sério? Really? Não, aí os fãs começaram a falar um monte de coisa na internet, falando... Gente, é o pedido da Ivete. Ela é uma rainha. Não tem como negar. O pedido dela é uma ordem. Aí todo mundo falando... Gustavo, chama ela pro DVD, porque ela quer ir pro DVD. E aí ele falou assim, que seria um sonho pra ele ter a presença da Ivete Sangalo no DVD dele, né? Então, ela fez esse convite agora, recente. Foi nesse programa. Entendi, vou te falar, né? A gente comentou aqui, teve uma vez, o Leandro Voz, ele analisa as vozes de vários cantores. Sim. E ele acabou, na época, falando que o Gustavo Mioto precisava melhorar a dicção dele, cantar, tudo. E o Gustavo Mioto aceitou a crítica dele e tá fazendo... É curso? Umas aulas? Umas aulas com o Leandro Voz. Tá tendo treinamento. É, e ele melhorou pra caramba. Sim. Porque ele é novo, né? Tem alteração de voz e tudo mais. Sim. E o Leandro Voz foi aí muito importante, eu acho que nesse últimos meses da carreira do Gustavo Mioto. Ó, o último DVD dele teve participação do Luan Santana, ele já participou com a Marília Mendonça, com Wesley Safadão, Jorge Matheus, Anitta. E agora, quem sabe... Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Tamo junto, na Band FM. Band FM.